Amor, amor, amor Amor, 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 amor Me hace vivir E otra emoción se mora moza Que pueda ungir un hogar Y otra emoción puede consciente É a licha de um coração Amar, amar, amar Sem linda harmonia, que é o nome de Deus Amar, amar, amar Divina alegria Só o nome de Deus Toda vez eu pego para expressar Aquela grandiosa emoción Toda a palavra que me interviene A força de ver o amar Amar, divina alegria A vida é hermosa e podes cantar Amar, divina alegria Que Deus é hermosa e podes cantar Amar, divina alegria Que Deus é hermosa e podes cantar Amar, divina alegria Que Deus é hermosa e podes cantar Amar, divina alegria Amar, divina alegria Amar, divina alegria Amar, divina alegria Amar, divina alegria